Não interessa se você é iniciante ou iniciado. Se você gosta um pouquinho de vinho, é muito provável que você tenha ouvido falar de barolo. Pois é, aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse vinho, essa região, e por que ele é tão importante. Meu nome é Eduardo Araújo, sou sócio e sommelier da Sela, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aliás, está chegando agora, aproveita, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e recebe as notificações de novos vídeos. Primeiro, barolo é um vinho muito famoso, muito reconhecido na Itália e no mundo inteiro, com uma referência realmente de um bom vinho italiano. Essa região no noroeste da Itália nem sempre foi sinônimo de grandes vinhos. É um fenômeno relativamente recente, se a gente pegar a história de séculos e séculos que a gente tem nas grandes regiões vinícolas. A região, até o século XIX, mais ou menos, ela era muito vista como vinhos mais rústicos e não tão palatáveis, vamos dizer assim. Mas dois aristocratas locais, principalmente Camilo Bencio e também a Marquesa de Barolo, trabalharam muito para fazer com que a uva nebiolo, vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, se tornasse emblemática, se tornasse tão importante e fosse vinificada de uma maneira correta. Inclusive, a Marquesa de Barolo, ela tem uma origem francesa, o que ajudou a trazer essa referência da Borgonha, por exemplo, como Barolo trabalha hoje. Mas como eu falei, Barolo é uma região e a uva local chama-se nebiolo. A nebiolo é uma variedade típica local, ela nasceu por lá e ela se desenvolve muito bem nessa região onde tem um clima muito específico, um clima continental com invernos bem frios, verões muito, muito quentes, quem já esteve lá sabe do que eu estou falando, e colinas, exposições. Então, quando você faz Barolo, você geralmente precisa das regiões, desses vinhedos, dessas encostas com mais exposição solar, com mais maturação para essa variedade. Se a gente pegar o nome nebiolo, a gente já vê por que ela se chama assim. Se você olhar a uva de pertinho, ela tem uma camadinha esbranquiçada por fora, parece uma névoa, literalmente, que é justamente o prefixo nebiolo, nébia. A névoa, em italiano. Se você perguntar para alguns locais, eles têm outra explicação também, que é quando você acorda na região, por ter essa amplitude térmica, esses dias quentes e noites frias, é uma região que volta e meia com aquela névoa cobrindo esses vales, é lindo, lindo de ver. Eu acho uma das regiões mais lindas do mundo. E a nebiolo tem uma característica de ter uma macidez alta, taninos marcantes, um potencial alcoólico alto também, mas quando você olha esse vinho em taça, ele te engana um pouquinho, porque a cor da nebiolo, a cor do barolo, geralmente você acha que é um vinho mais levinho, mais fraquinho, porque ela é uma cor mais clarinha, levando um pouco para o mogno, com laivos alaranjados, né. Então ela é um pouco diferente do que você esperaria para um grande vinho robusto e intenso, como a variedade se resulta em taça. Uma das características também do barolo é que ele é um vinho que tem essa acidez, esse tanino, esse álcool, então é um vinho marcante. Ou seja, muita gente sugere que o consumo de um bom barolo tem que ser a partir dos seus 10 anos, 15 anos de idade, porque tradicionalmente eles foram vinhos feitos dessa maneira. Porém hoje a gente tem uma escolinha de novos produtores, a gente tem aqui Giovanni Rosso, Giulia Negri, para provar o que eu estou falando, que estão tentando fazer vinhos um pouco mais elegantes e acessíveis mais cedo, que você pode beber um pouco mais cedo, métodos de vinificação, temperatura e todo o processo em que você vai extrair ali os taninos e toda essa estrutura da uva de uma maneira um pouco mais amigável. Ou seja, o barolo, ele é um vinho que vai nos dar sempre aquele aroma de rosas, de frutas vermelhas, uma coisa um pouco mais também terrosa, animal, a gente tem os cogumelos, a terra molhada, um pouco de alcatrão, que é uma característica super legal dessa variedade. E como eu falei, tanino, acidez e álcool também potencial, sempre para o médio mais alto. Ou seja, é um vinho que pede comidas, preparos e pratos também intensos. Então a gente tem os risotos trufados da região, do Piemonte, a gente tem aí carnes como o Javali, ou grandes assados com um pouco mais de gordura, e também a charcuterie quando você tem aqueles lardos, coisas com mais gordura ou com mais intensidade de cura. Acho que é um vinho incrível para esse tipo de harmonização, apesar de ser muito, muito versátil. Aqui na Célera a gente tem não só barolos, mas também outras expressões de nebiolo. Então se você não conhece a variedade, fica a dica, entra no site, no aplicativo, fala com os nossos consultores e procura, porque a gente tem excelentes produtores, uma linha desde Lang até os Barolos dos Cruzes. Bom, espero que tenham curtido. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.